Olá, meus queridos irmãos, que a paz do senhor Jesus esteja com cada um de vocês e sobre a sua família também, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje pra compartilhar com você das maravilhas de Deus, orar com você também e meditar na palavra de Deus com você. Olha, irmãos, eu estava aqui me deliciando na presença do senhor. Eu estava orando agora há pouco com a minha esposa e nós tivemos um momento aqui tremendo, a unção foi derramada, Deus falou aos nossos corações, nós sentimos o fogo do Espírito Santo. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo sabem muito bem do que eu estou falando. Você já experimentou desse poder, você agora tem passado por provas e parece que você não tem mais aquela força que você tinha antes, aquela alegria que você tinha antes pra suportar as batalhas. Por isso eu quero trazer uma mensagem hoje direcionada pra você que precisa encontrar uma força que não vem deste mundo, é uma força que vem de Deus pra sua vida, amém? Antes de começar, só quero pedir que você se inscreva no meu canal porque eu quero você aqui todo dia. Você precisa estar debaixo de oração, você não pode caminhar sozinho. Então, clica aqui no botão abaixo, ó, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque aí o YouTube vai enviar no seu celular diretamente, né? As próximas orações que eu colocar, tá ok? Irmãos, louvado seja Deus. Olha, eu tava aqui na presença de Deus e fica até difícil trazer uma mensagem porque eh dá vontade de ficar falando só da grandeza do senhor. Irmãos, quantas lutas a gente tem passado, não é verdade? Quantas batalhas e isso sem falar dos ataques espirituais do inimigo, querendo que a gente desista, que a gente entre em desespero, mas irmãos, deixa eu falar uma coisa que eu tenho por experiência própria. Quando as coisas começam a ficar muito difíceis, mas muito difíceis mesmo, sabe aquele momento que você se desespera, você não sabe o que fazer mais, é nessa hora que está pra acontecer algo novo, algo maravilhoso na sua vida. Foi assim que aconteceu comigo, nos piores momentos que eu passei, foram os momentos que deu abriu, Deus abriu portas que eu jamais imaginaria. Irmãos, eu venho do interior, eu venho de uma igreja pequena e eu jamais imaginei que eu falaria para milhões de pessoas aqui na internet, mas tudo começou com uma fé pequena, tudo começou quando eu acreditei e eu decidi no meu coração a fazer a vontade de Deus, eu decidi lá no meu íntimo, eu quero viver todos os dias da minha vida para Deus, para a glória dele, amém? E foi então, irmãos, que Deus, vendo o meu coração, ele me levou pro deserto. Irmãos, o deserto é um lugar que ninguém quer estar e na verdade ele não foi feito para nós morarmos no deserto, o deserto é o lugar de passagem, só que Deus, ele precisa nos levar pro deserto, porque é lá onde nós vamos aprender a depender somente do Senhor, amém? A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo oito que Deus levou o povo para o deserto depois de atravessarem o mar vermelho porque Deus queria provar o que estava no coração daquelas pessoas. Deus não podia levar eles pra terra prometida sem antes provar a fé deles, porque senão na hora da bonança, na hora que viessem os milagres, as bênçãos, as pessoas não teriam maturidade para suportar. Irmãos, quando Deus derrama bênçãos, ele quer que a gente desfrute delas na presença do Senhor e não fora do mundo, assim como aconteceu com o filho pródigo, lembra? Ele queria as bênçãos, mas como foi fora de hora, como ele queria antes da hora, ele então se perdeu no mundão afora, ele não tinha maturidade, ele não tinha um coração transformado e foi preciso que ele passasse por todas as provas, todas as perdas que ele teve, ele perdeu em todas as áreas, ele só perdeu, só tomou prejuízo, mas quando ele estava ali no fundo do poço, desejando a comida dos porcos e nem isso ele tinha, naquela hora ele se lembrou, eu era feliz e eu não sabia, eu tinha abundância na casa do meu pai, o que que eu arrumei da minha vida? Irmãos, se nós não tivermos o coração transformado, as bênçãos que chegam até nós se tornarão maldição, Deus não tem isso pra nós, Deus primeiro precisa provar o nosso coração e a Bíblia diz nesse mesmo capítulo de Deuteronômio, capítulo oito, depois você lê na sua casa, Deus disse que ele permitiu o povo passar fome, passar sede pra que aquele povo entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, existe algo mais forte, mais maravilhoso do que o alimento dessa terra, mais gostoso, mais prazeroso do que comer a comida deste mundo, é fazer a vontade do pai, amém? Lá em João, capítulo quatro, Jesus, ele falou com uma mulher e Deus usou ele e ele revelou os segredos que estavam no coração daquela mulher, era uma mulher que já tinha se casado cinco vezes e agora estava morando com o marido que na verdade não era marido dela, ela estava morando com esse homem e Jesus revelou isso pra ela, a mulher ficou maravilhada e ela decidiu ir contar pra todo mundo que Jesus, o Messias, estava aqui na terra e então os discípulos chegaram até Cristo e trouxeram comida pra ele, só que Jesus falou, vocês não estão entendendo, eu já estou cheio, eu já estou saciado, porque eu alimentei do alimento do céu, eu fiz a vontade do meu pai e isso me preencheu, isso me saciou. Irmãos, nós precisamos voltar a este momento, onde nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É por isso que eu estou sempre trazendo uma mensagem aqui, uma palavra pra você, porque você não pode se alimentar somente do seu corpo físico, você precisa alimentar a sua alma, amém? Então, lembra do que eu falei? Antes de você receber a bênção, você precisa ser provado, porque Deus, ele precisa transformar o seu coração. Quando Deus te prova, é porque ele quer te aprovar, mas nós sabemos também que o inimigo, ele vem para te tentar e quando ele te tenta, é porque ele quer que você caia. Então, irmãos, tudo isso faz parte do processo, é um processo doloroso, é doído, mas vai valer a pena, amém? E o interessante é que quando você olha pra trás, você percebe, foi a mão de Deus, não foi eu, foi Deus quem fez todas essas coisas, eu jamais conseguiria chegar até aqui e saiba disso, você jamais vai conseguir até mesmo ganhar a salvação pelos seus méritos. Até a salvação, se Deus não colocar a mão, a gente não consegue ter fé suficiente, nós não conseguimos permanecer fiéis, firmes até o fim. Então, Deus, ele coloca uma fé sobrenatural no teu coração. Você que já tem me acompanhado há um tempo, você tem percebido uma mudança na sua vida. Você muitas vezes não tinha o costume de ir à igreja, você não tinha o hábito de ler a Bíblia, o hábito de orar, mas agora o Espírito Santo tá tocando na sua vida, no seu coração e tudo que você deve fazer é se entregar cada dia a mais. Não tenha medo de se abrir pra Deus, não tenha medo de entregar seu coração e a Bíblia diz que nós devemos buscar conhecer a Deus cada dia a mais e você só conhece a Deus através de experiências, muitas vezes dolorosas, porque é aí que o nosso coração, ele se abre verdadeiramente para o Senhor, amém? Então, eu quero ler com você o que está escrito em primeiro Pedro, capítulo um, o versículo três ao sete, são quatro versículos. No final, nós vamos orar e eu quero aqui, ó, ungir a sua vida com o óleo da unção, eu já coloquei aqui o óleo e vai ser tremendo, vai ser abençoado, amém? Preste muita atenção no que Pedro disse, porque tudo isso aqui é verdade. Olha que interessante, ele disse assim, todo louvor seja a Deus, o pai de nosso senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Olha que interessante o que ele disse, eu vou parando aqui pra te explicar. Ele nos fez nascer de novo por causa da sua misericórdia. Irmãos, nenhum de nós merece, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui e agora nós que entregamos a vida pra Jesus, nós nascemos de novo, ou seja, uma vida nova, certo? E agora, a continuação, e agora nós temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Olha que interessante, aqui ele disse o seguinte, olha, nós temos uma herança, uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada pra nós no céu. Irmãos, existe uma bênção pra nós reservada no céu que nós jamais conseguimos imaginar. A Bíblia diz em primeiro Coríntios, capítulo um, que aquilo que Deus tem reservado para nós não entrou ainda no nosso coração, os nossos olhos ainda não viram, por quê? É algo grandioso, só que nós não teríamos a maturidade pra suportar tantas bênçãos. Então, essas bênçãos estão reservadas pra nós no céu e o interessante é que elas não mudam. A herança que nós temos em Cristo, ela não muda, ela não se deteriora e isso é um conforto pra mim e pra você, sabe por quê? Porque nós muitas vezes falhamos, mas Deus permanece fiel, porque as promessas de Deus, elas não diminuem por causa das nossas falhas, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossas quedas, não, as promessas de Deus continuam lá, intactas, puras, imaculadas, imperecíveis, ou seja, não, não tem data de validade, elas estão reservadas pra nós, mas eu vou continuar lendo aqui agora pra você entender. Olha o que ele disse, e por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que vocês recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Olha o que o o apóstolo Pedro está dizendo, olha, por meio da fé que vocês têm, Deus está protegendo vocês, pra que vocês não percam essa herança, essa bênção, essa salvação. Então, alegre-se, porque por algum momento, por um breve momento, vocês vão sofrer, vocês vão passar por muitas provações, o diabo vai tentar atrapalhar, o diabo vai usar pessoas complicadas na sua vida, mas tudo isso faz parte do processo. Deus está moldando o seu coração, o seu caráter, amém? É por isso que aqui na terra, nós já recebemos um pouco do que Deus tem pra nós, são bênçãos maravilhosas, mas elas vêm a conta gotas, vem ao pouquinho, pode reparar na sua vida, elas nunca vão vim de uma vez, porque senão você não teria maturidade. Então, Deus vai moldando, Deus vai trabalhando no seu coração e o apóstolo Pedro disse, se alegrem com isso e não fiquem desanimados, porque vocês vão passar por muitas provações, mas eu vou continuar a parte final, o último versículo, ele diz assim, e essas provações vão mostrar que a sua fé é autêntica, olha isso, como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, isso vai resultar em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi revelado, amém? Deu pra entender esse versículo? É um pouco grande o que eu li pra você, mas aqui ele tá dizendo o seguinte, olha, essas provações que você tá passando, elas estão mostrando que a sua fé é verdadeira, é uma fé autêntica, você não está com fingimento, você não está buscando a Deus só pra mostrar pros outros, talvez antes você era uma pessoa religiosa, você ia na igreja por ir, você orava, lia a Bíblia, mas não tinha nenhum interesse naquilo, agora não, Deus está te provando e ele está percebendo que a sua fé é verdadeira, isso é maravilhoso, irmãos, isso é ótimo e aqui ele tá dizendo, olha, assim como o fogo, ele purifica o ouro, assim também Deus está purificando o teu coração, está te preparando para algo grande e maravilhoso, amém? Essa é a mensagem que eu queria falar pra você, não desanime, não é hora de você retroceder, as lutas estão grandes, mas é nesse, é nesse momento que a sua fé está sendo provada e aqui ele disse, olha, vocês estão sendo experimentados, ou seja, é, você tá sendo provado em várias áreas, não é apenas uma, Deus está experimentando pra ver se você está com o coração nele ou não, eu acredito que está, mas muitas coisas ainda precisam ser mudadas, transformadas. Você estava acostumado a quando passar por lutas, você se refugiava no pecado, agora Deus está te chamando pra se refugiar nele, as sombras das suas asas, amém? Então, toma essa decisão hoje de levantar a sua cabeça, olhar para Jesus e não deixar que o passado te atrapalhe, não deixar que nenhuma pessoa atrapalhe você e nem mesmo o diabo. Jesus, ele tem coisas grandiosas preparadas pra sua vida, mas você tem que permanecer firme até o fim, amém? Então, agora, nós vamos orar e eu quero interceder pela sua causa, por tudo que envolve a sua vida e eu quero também orar por você que está doente, tem pessoas aqui que estão me ouvindo, parece que o coração vai sair pela boca, porque tamanha aflição, tamanha ansiedade que você tem passado, meu irmão, eu sei o que é, o Espírito Santo já me revelou antes de eu gravar esse vídeo, mas não tem problema, ele vai cuidar de você, glória a Deus, vamos orar. Feche os seus olhos e no final da oração, não se esqueça, compartilhe com seus amigos, tá bom? Quero orar, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença neste momento, eu quero orar por este homem e esta mulher que estão me acompanhando aqui agora. Deus, eu não tenho força pra orar por eles, eu não tenho capacidade alguma, mas o senhor tem. Eu não tenho condições, meu pai, de atingir esse coração, de tocar nas feridas, de sarar as feridas, eu não tenho condições, meu pai, de tirar essa ansiedade desse peito, desse coração, mas o senhor tem. Senhor, meu Deus, eu coloco diante de ti, pai, cada aflição dessas pessoas, cada pedido de oração que eles deixaram aqui nos comentários e eu te peço agora, Jesus, tira com a mão. Eu sei que tem pessoas aqui extremamente ansiosas, preocupadas, com medo, senhor Jesus, eu oro por essas pessoas, agora eu te peço, livra elas da morte, livra elas, pai, de doenças, livra elas de aflições. Ó meu Deus e meu pai, o teu poder é grande nesse dia. Ó senhor Jesus, ó meu Deus, eu te agradeço porque o senhor está tocando agora, senhor, meu pai, como foi dito aqui, meu Deus, o senhor está provando essa fé, o senhor está experimentando, meu pai, essa pessoa em várias situações e o senhor está purificando, assim como o fogo purifica o ouro e a nossa fé vale muito mais do que o ouro, aleluia. Pai, eu te agradeço, senhor, porque agora o teu poder está se manifestando e nesse momento, demônios saem, saiam destas vidas em nome de Jesus, está repreendido toda a obra do diabo que foi levantado contra estas vidas, todo o poder das trevas, causando perturbação, causando medo, aflição, causando o sentimento de morte, eu expulso agora todo o demônio, todo o espírito de morte que tem se levantado contra essas pessoas, dizendo que não tem mais jeito, que é melhor acabar com a vida, dizendo que é melhor acabar com tudo, está repreendido em nome de Jesus. Oh meu Deus, cobra essa pessoa com teu sangue, Jesus, o teu sangue que foi derramado lá na cruz, foi para salvar, foi para livrar essa pessoa agora dessa aflição, foi para dar a salvação, mas também bênçãos sem medidas nessa terra. Por isso, Jesus, neste momento, eu oro, senhor, por essa pessoa, essa mulher que está enferma agora, doenças pelo corpo, está sentindo uma aflição terrível, pai, ela não dormiu direito, mas Jesus, conforta agora, faz o milagre, cura, restaura, faz com que esse calor que ela esteja sentindo agora, faz com que esse calor percorra todo o corpo e que ela sinta agora o teu toque. Aleluia, senhor meu Deus, eu oro por este homem, pai, que está agora sofrendo porque está passando aperto em várias áreas. Oh meu Deus, que angústia, que aflição. Coloca, senhor Jesus, diante dele, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Estende as mãos para este homem, Jesus, abre portas que o homem não pode fechar. Abre portas, aleluias, que vieram do teu trono, para este homem, meu Deus, meu pai. Oh halababassu chorabalassi ketarabass. Senhor, meu Deus, a tua presença é muito forte aqui, meu pai, este homem que se sente perdido, esta mulher que se sente perdida, não tem a certeza da salvação, tem medo de ir para o inferno, Jesus salva ele agora, salva esta mulher agora, escreve o nome deles no livro da vida, tira eles das garras do diabo, senhor. Eu cancelo agora toda ligação com as trevas, toda ligação com o mal, toda ligação com o inferno, todo pacto que foi feito está quebrado agora em nome de Jesus, todo pacto com o pecado, com a prostituição, com a pornografia, com todo o mal está quebrado agora em nome de Jesus. Oh senhor, meu Deus e meu pai, esta senhora que agora está cansada, sobrecarregada, sem força alguma, receba o vigor, receba a força que vem de Jesus. Oh meu Deus, obrigado pai, obrigado porque o senhor está recebendo agora cada pedido de oração, cada, cada pessoa que está agora se entregando a ti, senhor Jesus, receba agora, oh Deus, eu repreendo toda, toda miséria, toda pobreza, toda dívida que essa pessoa tem, que veio das trevas, em nome de Jesus, caia por terra. Jesus, prepara um novo tempo de prosperidade, nós não aceitamos meu pai, viver uma vida miserável, sendo que o senhor tem uma herança para nós, nós não aceitamos meu pai, mendigarmos o pão, nós queremos as tuas bênçãos meu pai e tomamos posse de todas as bênçãos espirituais, bênçãos terrenas, tudo é nosso pai e o diabo não vai colocar a mão mais sobre a nossa vida. Deus, unge meu pai, os nossos familiares, os umbrais das portas das nossas casas, unge meu Deus, cada familiar, cada pessoa que entrar na nossa casa, cada pessoa que conviver conosco no trabalho aonde nós formos, que elas sejam tocadas e abençoadas e que nenhuma maldição nos alcance. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te fazer uma pergunta? Você sente que a ansiedade está tirando a sua paz porque a sua cabeça não para de pensar em tanta coisa ao mesmo tempo? Você fica frustrado por tentar fazer coisas simples do dia a dia, mas quase nunca consegue? Eu sei os males que a ansiedade pode causar na sua vida. Medo do futuro, problemas na família, falta de dinheiro, relacionamentos que não dão certo e tantas outras coisas que te deixam desanimado e isso acaba enfraquecendo a sua fé. E tudo isso está acontecendo com você por um simples motivo. A ansiedade está te bombardeando com tantas vozes que você acaba perdendo a capacidade de ouvir a voz mais importante, a de Deus. Eu já passei por essa situação e eu sei exatamente como é. A gente não consegue viver uma vida de paz, harmonia e prosperidade. Nós até tentamos ficar mais calmos, mas parece que sempre tem algo que não nos deixa quebrar esse ciclo. Então, nós não conseguimos orar direito, perdemos a paciência e as coisas vão se agravando cada vez mais. Mas deixa eu te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado sem ansiedade e elas estão conseguindo, pela graça de Deus, crescer espiritualmente, melhorar os seus relacionamentos e agora suas vidas têm sido muito mais feliz. Eu sei como é acordar todos os dias sentindo aquela dor no peito, pensamento acelerado e o pior, sem saber como se livrar disso. Houve um tempo que eu estava passando por tantas lutas e que por mais que eu tivesse fé, eu não conseguia descansar e nem dormir direito. Eu sabia que tinha que orar, eu tinha que confiar em Deus, mas eu simplesmente não estava conseguindo e aí eu me sentia mais culpado ainda, até que finalmente eu aprendi uma maneira de viver em paz e crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho e a transformação foi tão grande que hoje eu ajudo milhares de pessoas a ter uma vida abençoada. Por isso eu quero que você faça agora um compromisso com você mesmo e com Deus de que você vai seguir tudo que eu te falar aqui, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é que essa luta contra a ansiedade é uma parceria entre você e Deus. Ele está pronto pra te fortalecer, ele nunca vai te acusar por você estar se sentindo assim. E a segunda coisa é que tem um caminho na Bíblia que não vai só te ajudar a vencer a ansiedade, mas vai te mostrar como encontrar a verdadeira paz. E isso está ao seu alcance, basta você aprender com Deus de um jeito simples e prático. Irmãos, muitas vezes nós achamos que a solução está fora de nós, mas a verdade é que Deus já nos deu todas as ferramentas para vencermos essa batalha. E quando você aprende a ouvir a voz dele, acima de todas as outras, você então começa a sentir uma paz que você nunca tinha sentido antes. Eu sei que você já tentou de tudo e até parece que você não vai se livrar desse mal, mas talvez você ainda não tenha feito do jeito que Deus quer te ensinar de uma forma prática. Por isso eu vou te mostrar no meu livro sem ansiedade um passo a passo pra você finalmente vencer esse mal, tá bom? Se funcionou pra mim, pode ter certeza vai funcionar pra você também, amém? Chega de viver dominado por esse medo constante, achando que você nunca vai realizar os seus sonhos ou viver em paz. Agora é a hora de você tomar essa decisão. Eu estou disponibilizando o meu livro sem ansiedade no formato digital pra você acessar onde você estiver no seu celular ou computador e tudo isso por um valor muito acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho, ok? É só você acessar o site WWW ponto sem ansiedade ponto com ponto BR que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É muito rápido, seguro e você receberá na mesma hora aí no seu e-mail o meu livro digital pra você começar a sua transformação ainda hoje, amém? Então, clica no link que está aqui embaixo do vídeo, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.